Em 2º lugar, Leitini Cristina Conteiro, Vila Olímpica, Paulo Coutiba, com tempo de 33 segundos, 43 centésimos. Em 2º lugar, Filipe de Área Bordes, Vilela, Robusco, Mata Branco Sul, com tempo de 33 segundos, 4 centésimos. Em 2º lugar, a Guarda Carato, Fulek, Mata Branco Sul, com tempo de 32 segundos, 22 centésimos. Em 2º lugar, Filipe de Área Bordes, para se dirigirem ao pódio, para receber a avaliação. 2ª prova, 5ª e 1ª série, Senhora Arbiteral, prova liberada. Vai lá, caiu! Vai lá, caiu! Vai, caiu! Aí, caiu! Aí, moleque! 29, hein? É, moleque, papai! 30, hein? tr Change! 5ª e 1ª, 12ª, 12ª, 13ª, 12ª, 12ª, 15ª, 16ª, 12ª, Yせて, 24ª, 12ª, 12ª, 14ª, 16ª, point 5ª, 16ª, 18ª, 16ª,Superª, 16ª, 15ª, 16ª, 16ª, 17ª, 16ª, 17ª, 16ª, 28ª, 28ª, 18ª, 17ª, 28ª, 18ª! Obrigado.